De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? A teus paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter me deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do canto e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos e a passear de canoa, nas lindas nagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Estou contrariado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já te alegra sempre.